A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu penso que sim, penso que este livro vem de certa forma reforçar um pouco aquilo que foi o legado que a materna deixou na nossa comunidade. E, efetivamente, durante o século XX a materna teve uma importância na dinâmica de toda a freguesia, em especial na localidade de Santa Cita e na linha Serra, que eram as localidades mais próximas, mas também na freguesia vizinha de São Pedro, através da Portela, portanto, era bastante abrangente. E, efetivamente, este livro faz o encontramento e debruça, sobretudo, sobre a parte mais desportiva da materna, portanto, que vinha ao fim ao cabo da sua casa de pessoal e que tinha a ver com uma das facetas, a faceta sócio-cultural, a que, efetivamente, a materna era pioneira a nível nacional e que tinha, efetivamente, uma postura e uma dinâmica enorme e tinha uma importância enorme dentro da freguesia da Ascenseira. Uma história desportiva extremamente rica que a maior parte dos tomarenses, atrevo-me a dizer, desconhece. É verdade, é verdade e hoje o autor referiu aqui alguns dos títulos conquistados e eu próprio, que já tinha visto aqui no livro e tinha esta memória relativamente fresca, mas, na altura, quando li a primeira vez, foi para mim gratificante perceber que, efetivamente, a materna teve grandes conquistas em termos até a nível nacional. Penso que é uma homenagem muito interessante esta que o Leonel Vicente faz à nossa população e à nossa comunidade, de certa forma. A pouco e pouco a história cultural desta zona está a ser recuperada, está a ser demonstrada e está a ser dada a conhecer a toda a população. É também um motivo de orgulho? É um motivo enorme de orgulho e nisto reconheço aqui a sorte que tenho de estar presente numa fase em que, efetivamente, se tem assistido ao assinalar de vários efeméritos e, ao fim e ao cabo, ao reavivar da memória. E, nesse aspecto, a Junta da Freguesia tem tido um papel, penso eu, bastante importante, nomeadamente com o início, logo com a comemoração do foral, que depois se veio a refletir na feira, o livro sobre a história da freguesia e, agora, este livro também sobre a materna. Penso que, efetivamente, o momento é um momento bastante feliz para mim, enquanto autarca, mas, sobretudo, para a comunidade e, sobretudo, para a Cicera, como freguesia em geral. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, deu conta da importância desta publicação como contributo para a memória coletiva do Conselho. Acima de tudo é isso mesmo, é um contributo para a memória coletiva, para o nosso património coletivo. A materna, ainda por cima, não estando, enfim, estando fora da cidade, portanto, de forma diferente dos dois livros anteriores do Leonel Vicente, os dois livros dedicados aos centenários do União de Tomar e do Sporting de Tomar, que, enfim, mesmo que de forma pior ou melhor, mas, obviamente, que as pessoas, os cidadãos têm um conhecimento melhor, a materna, de facto, é algo que, se calhar, aqui para os habitantes da freguesia da Cicera e, particularmente, aqui para a comunidade de Santa Cita, está muito na memória, mas, se calhar, para o restante Conselho, não tanto assim. E, portanto, este livro vem, de facto, a tornar, de alguma forma, enfim, não perecível no tempo, aquilo que foi a importância e o contributo desta fábrica de papel, como referi há pouco, não apenas para a economia, mas também muito para as questões culturais, desportivas, sociais, que eram, de facto, marca, não só desta fábrica, mas como de outras nestas épocas e, portanto, de facto, é um algo que fica para a nossa comunidade e, portanto, temos todos que agradecer ao Leonel Vicente por isso, até porque, enfim, o livro, quando está pronto, parece uma obra, este caso até, enfim, pesadinha, porque são, de facto, é um exemplar com bastante volume, mas que, de facto, é bem representativo, mas, se calhar, quem também nunca, enfim, fez um trabalho destas áreas, se calhar, mesmo assim, não perceberá tanto as muitas e muitas, muitas horas de trabalho que, obviamente, estarão aqui expressas neste livro, portanto, todos temos que estar gratos ao Leonel Vicente por isso. Ficou surpreendido com algumas das revelações que foram feitas, sobretudo ao nível das conquistas esportivas que a Matrena teve desde na sua história, digamos assim? Sim, pronto, eu, além do mais, não sou, propriamente, uma pessoa, enfim, que saiba muito da história, da parte esportiva das nossas instituições, como eu costumo dizer, nomeadamente, por exemplo, nos serviços municipais, eu tenho o pelouro do desporto, mas, às vezes, com os funcionários ou com dirigentes de outras coletividades, costumo brincar, mas é verdade, eu fui atleta federado, mas de xadrez, e, portanto, eu não sou, de facto, um aficionado, digamos, nomeadamente do futebol, acompanho, mas não sou aficionado e não conheço a história, e, nomeadamente, da Matrena, de facto, eu próprio não conhecia e presumo que muitos dos nossos concidadãos não conheçam, de facto, essas glórias que, neste caso, a Matrena teve. E, portanto, também por aí, também por essa via dos feitos alcançados pelo grupo desportivo da Matrena, também por aí, portanto, temos aqui uma importante contribuição e, se calhar, realmente muito a descobrir, e, nomeadamente, se calhar mais em particular, naturalmente, para os familiares daqueles que tenham alcançado estas glórias. Saliança também para as palavras de Alexandre Freitas, antigo jogador do grupo desportivo da Matrena, também em declarações à Aertes. Aproveitou para recordar o passado ligado ao clube, nomeadamente esta ligação, atletas, funcionários da fábrica, propriamente dita. Olha, em termos de esportivos, é uma alegria imensa. Sou natural daqui, comecei a estudar nesta escola, com seis anos, e aos seis anos nós já tínhamos o vício da bola de trapo. Nós estávamos aqui na aula, às dez da manhã havia um intervalo de quinze minutos, nós já tínhamos as equipas preparadas, saímos desta sala, ali à volta daquele muro que está ali do contigo Campo da Matrena, já tínhamos as equipas divididas. Começávamos aí a fazer o jogo de futebol, e depois na aldeia, todos os dias, todas as tardes, o vício da Matrena. Esta era uma aldeia com pouca gente, mas com pessoas, com uma qualidade, era impressionante. Nós chegávamos a fazer aqui na rua principal de Santa Cita três campos de futebol. Um deles tinha o eucaliptos no meio, os eucaliptos eram os nossos obstáculos, mas grandes jogadores. Eu lembro-me que contava na altura, ainda hoje, com os meus amigos, nesta rua principal, que vai do largo da igreja até onde é agora o pavilhão, tínhamos 22 jogadores de futebol naquela época. Muitos conhecidos, entre eles o famoso Altafina do Cernares, que muita gente não sabe quem é de Santa Cita, que é o Figueiredo, que ainda é vivo e que eu penso que vão homenagear no dia 1 de março, o internacional aqui desta terra. Gente famosa, começámos aqui a jogar futebol e a trabalhar, e atenção, a trabalhar por turnos, trabalhávamos por turnos, quando trabalhávamos às 4h à meia-noite, saímos às 5h, vínhamos treinar, acabava o treino, voltávamos à fábrica até à meia-noite, só não trabalhávamos ao sábado das 0h às 8h, porque íamos jogar futebol no domingo. Treinávamos, mas não jogávamos só futebol, jogávamos basquetebol, jogávamos vôleibol, hockey sobre patins e tudo isso. É uma aldeia fantástica, não há no mundo igual. A Matrena a ter aqui um grande propósito, não só ao nível do desporto, mas também ao nível económico, sendo o maior polo de trabalho aqui da zona? A nível económico, a fábrica de pele Matrena foi a mãe de todos os papeleiros deste mundo, posso lhe dizer. Eu fui da Matrena, fui para o Serviço Militar, do Serviço Militar fui para Porto Cavaleiros, estive 15 anos, de Porto Cavaleiros fui para Espanha, visitei muitos países na área do papel e eu encontrei papeleiros da Matrena na Alemanha, podem imaginar. As fábricas de papel hoje ainda em Portugal têm muitos papeleiros da Matrena, era uma escola fantástica. Os melhores papéis do mundo, como disse o Leonel, papéis para cigarros, para boquilhas, papéis de qualidade faziam-se a Matrena, não havia hipótese. Foi uma pena, porque eu acho que ainda hoje podíamos fazer alguma coisa, mas já não é fácil. Esta homenagem à Matrena já era merecida? Eu penso que a Matrena fez sempre homenagem, pelas pessoas que são de cá e que estiveram fora, pelas pessoas que são de cá, vivem cá pela nostalgia, que não saíram por qualquer razão e por todos aqueles que conheceram a Matrena e estão espalhados pelo mundo. Eu ouvi falar da Matrena em todo o lado. Eu posso dizer-lhe que eu estava em Espanha a trabalhar numa grande empresa, papel também, e quando alguns fornecedores nos visitavam e sabiam que eu era da Matrena, eles falavam da Matrena como se estivessem a falar da família. Uma escola, imagina uma aldeia, uma fábrica com 600 trabalhadores a fabricar os papéis melhores que se faziam pelo mundo e que ainda se fazem. Fica então com algum sentimento de nostalgia quando eu falar aqui da Matrena? Eu não sei se a nostalgia é talvez... O tempo não volta para trás, mas recordar aquele tempo e saber que hoje falam de nós, com a idade que nós já temos, já passei dos 70, e ver esta juventude, ouvir falar desta terra, não é tristeza, é uma alegria, mas é uma alegria sentida por ver como as pessoas, a aldeia vai ficando mais velha, vai ficando mais moribunda, e é pena porque é uma aldeia que deixa raízes, esta aldeia nunca morre. O autor do livro falou também à reportagem da ERTE sobre esta sua nova publicação. Recordes, Leonel Vicente foi também o autor das obras relacionadas com os centenários do União do Tomar e do Sporting de Tomar. Leonel Vicente começou por referir a necessidade de fixar a memória para as gerações futuras. Eu sinto que sim, que é necessário preservar a memória, manter a memória para os vindouros, porque o tempo passa, as pessoas infelizmente vão partindo e o meu objetivo com estes livros é de alguma maneira fixar as memórias, deixá-las acessíveis para a consulta futura, isto são livros muito de consulta. Eu não sou nem escritor, nem historiador, eu sou um colecionador de histórias, o que eu faço é colecionar histórias e fixá-las num livro para a memória futura. Conseguiu aqui revelar alguns pontos da parte desportiva, do grupo desportivo da Matrena, que não eram de conhecimento da maior parte das pessoas. Isto envolveu um grande trabalho de investigação? Isto envolveu um trabalho de investigação, de pesquisa, sobretudo, fundamentalmente nos jornais locais, de Tomar, Cidade de Tomar e o Templário, ao longo de 80 anos, desde, no que respeita ao clube, desde 1936, em relação à fábrica, são mesmo quase 100 anos, desde 1900 até 1999. Portanto, foi um trabalho demorado, de pesquisa, mas que foi feito com muito gosto e aqui houve esta particularidade, quer dizer, tendo na base, a origem, a história do clube, eu senti que havia necessidade de ir um pouco além e recuperar também um pouco da história da fábrica e da casa pessoal da fábrica de Matrena. A forma como a Matrena desaparece por falência em 1999 é uma forma um pouco ingelória de se perder este ícone aqui de Tomar? É, fez parte, há muitas razões que justificarão esta falência, há motivos conjunturais externos a nível de mercados, de concorrência, houve também, certamente, problemas, responsabilidades a nível de gestão e é de facto, mas que se insere num contexto mais vasto, infelizmente, não só no município de Tomar, mas em todo o país, de várias fábricas que foram desaparecendo, que eram a base de sustentação de uma comunidade local, praticamente não haveria família aqui da freguesia, da ceiceira, que não tivesse alguém que tivesse trabalhado na Matrena, na fábrica, e é pena que, de facto, estas unidades vão desaparecendo. Falando agora um bocadinho especificamente do livro, o livro vendeu-se quase na socialidade, estava à espera de ter tanta gente e de vender tantos livros nesta apresentação? Não, não estava à espera, fiquei surpreendido, até porque eu comecei a divulgar esta edição nas redes sociais há cerca de dois meses e, de facto, a adesão não foi muito grande na fase inicial e eu estava até um pouco reticente sobre a quantidade de exemplares que iria fazer e pronto, fiz, procurei um equilíbrio entre o que eu podia suportar em termos de custos e a expectativa que tinha. Eu acho que a expectativa foi superada e o livro acaba por se esgotar hoje no lançamento. A CIDADE NO BRASIL